O carnaval vai ao carnaval? Veja as 29 linhas de ônibus que passam perto do sambão do povo. Sistema Transcall listou 29 linhas de ônibus que vão garantir o transporte público do folião durante os dois dias de desfiles das escolas de samba do Espírito Santo. No sambão do povo, em Vitória, nesta sexta-feira, dois, e sábado, três. Nestes dias, 14 agremiações desfilam na Passarela da Folia. Os desfiles de sexta-feira começam às 21 horas e, neste horário, a frota do sistema Transcall está toda nas ruas. A partir da meia-noite, até às quatro e quarenta, os foliões poderão utilizar o serviço noturno, caso queiram retornar do sambão antes do término dos desfiles. A partir das quatro e quarenta, toda a frota começa a circular novamente. Segundo a CETURB, também haverá doze carros de reserva nos terminais de integração, que poderão ser acionados caso haja aumento de demanda durante o carnaval. Segundo a CETURB 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 Obrigado.